Fala aí galera, beleza? John John aqui, olha só, já estamos aqui com a nossa colinha novamente aí, que era pra gente fazer aquela listinha de jogos de Playstation 2 que saíram pra PSP, Gamecube e Wii, né? Isso aí é mais pra quem joga no Xbox One, né? Pra a gente ter uma alternativa aí, jogar os jogos de Playstation 2, rodando liso, tá ligado? Ou quase isso. Uma outra coisa, já saiu uma lista, tá? Com 13 jogos, tá? Vou deixar aqui, vai ter uma playlist com esses dois vídeos e depois vão ter outros vídeos, tá? Enfim, vamos começar a nossa lista aqui. O primeiro jogo da nossa lista aqui é o Freestyle, Freestyle do Gamecube, tá? Freestyle do Gamecube, que eu testei aqui tanto de Playstation 2 quanto de Gamecube. De Gamecube funciona muito bem, tá? Funciona muito bem, galera, lá no Discord também já confirmou. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! GX, tá? De PSP, tá galera? Tartaruga Mutante Ninja, né? O TMNT, tá? TMNT que é um jogão que eu recomendo pra vocês aí também. De Gamecube também. Spawn, Armageddon, saiu pra Playstation 2 muito da hora também. Saiu pra Gamecube, eu nem sabia, tá? A galera lá no Discord aqui me confirmou. Bob Sponge, é batalha pela fina do biquíni, né? SpongeBob, Battle of Bikini Bottom. Também de Gamecube, tá? Funcionando aí no Xbox One da hora. Metal Slug de PSP, Metal Slug Anthology de PSP, tá galera? Ghost Rider, né? O Motoqueiro Fantasma, de PSP também, tá funcionando da hora aí no Xbox One. A versão de PSP também. E Spider-Man 2 do PSP também, tá funcionando aí no Xbox One muito da hora. A galera me confirmou bacana lá no Discord e tá funcionando bacana. Queria deixar uma menção rosa aqui, que não é um jogo que saiu pra Playstation 2, que é o Luigi's Mansion, né? Que a galera me confirmou lá que também tá funcionando, tá galera? Ele é de Gamecube, tá? Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria passar mais essa listinha pra vocês. Vídeozinho mais rápido mesmo, né? Mostrando aí alguns jogos que funcionam. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa seu like. Se inscreva aí no canal. Se você não for inscrito, a gente tá querendo bater a nossa meta de 5 mil pra gente fazer um sorteio, talvez de um jogo ou um gift card. Beleza? E é isso aí. Obrigado por todo mundo que assistiu até aqui. Obrigado pelo apoio de todo mundo aí. Falou e tchau, tchau, galera.